Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, mano. É o seguinte, eu decidi trazer pra vocês o Cyberpunk na sua pior forma, tá? A gente sabe que tem um monte de bug acontecendo aí, tá? Um enxurrado de problema no jogo, né? Graças a uma atualização que consertou algumas coisas, mas a gente sabe que ainda o jogo precisa de melhorias, tá, galera? Então, o que eu pensei? Como é que fica Cyberpunk no seu pior gráfico, mano? Será que o negócio fica cabuloso mesmo? Então, vamos conferir, né? Lembrando que ele já tá configurado com o pior gráfico possível, tá? Tirei Ray Tracing, pôs tudo no baixo, tudo desativado, tá? Tirei até o Full HD do jogo, tá? Ele tá numa versão HD, só pra vocês terem uma ideia. E vou te falar, hein? Tá bizarro, o negócio tá cabuloso. Vamos lá. Olha isso aqui, isso aqui é Play 2. Eu vou... Quer ver? É muito difícil achar Night City. Tipo assim, é muito difícil você sair na cidade aqui e tá tudo de noite, entendeu? É muito difícil mesmo, é sério, velho. Eu vou tentar chamar aqui... Vamos chamar aqui o... A motinha do Jack. Olha que tanto que tá bizarro isso aqui. Tá parecendo GTA Vice City, tá ligado? Vamos dar só um rolezinho aqui, rapidão. Só pra gente ver como que o negócio tá insano, tá cabuloso. Tá Play 2zão mesmo, tá ligado? Olha que desastre que tá isso aqui, velho. Vamos num lugar movimentado também, tipo... Uma boa iluminação, né? Passar no mercado ali. Pra gente ver como é que tá a parada. Aqui nessa área aqui tem uma boa iluminação também. Tá muito feio, né, velho? Tá horrível. GTA mesmo. GTA Vice City, tá ligado? Sandris em 4K fica muito mais bonito, mano. Quer ver? Tem umas... Nossa, olha isso. Olha aquilo ali entrando dentro da... Do chão, velho. Tá realmente cabuloso, né, galera? O que é isso aqui, mano? Vixe, teve uma chacina aqui, velho. Se eu entrar aqui vai estragar, deixar tudo... Cheio de prova aqui, tá ligado? Esse cara vai ficar putaço. Bom, vamos... Pegar a moto aqui. Vamos pra outros lugares. Crime denunciado? Será que é porque eu entrei lá onde a gente tava cheio de prova, mano? Nossa, tá horrível, né, velho? Não, e os drifts de moda desse jogo? Tanto tá louco. Tá cabuloso, bizarro. É... Legal. Vocês estão tendo uma base aí do negócio, né? Tá insano mesmo, velho. Nossa, olha os carinhos do quadrado, velho. Uma coisa interessante, sabe o que eu percebi? É que, tipo assim, ó. Quando a gente joga nas configurações mais baixas, é possível. Com tudo desativado, a repetição de NPC é maior, tá? Os NPCs são clonados de uma quantidade absurdamente maior. Beleza? Ó, tranquilo. Ó, o Delamain tá me ligando aqui, mano. Eu não vou atender, não. Nossa, olha que horror. Beleza, tá legal. Ó, agora é o seguinte. Vocês viram, né? Ray Tracing tudo desativado. A gente provavelmente viu uma laminha ali, uma águinha ali, mas não tem reflexo, velho. Tá horrível, tá? Vamos ativar um negócio só pra gente ver a diferença. Tanto que tá bizarra mesmo, mano. O negócio tá muito cabuloso. Vocês viram como é que tá, né? Vamos pôr tudo aqui no Ultra. É... É o Psicopata. Aí vamos colocar aqui, ó. Desempenho não. Desempenho Ultra não. Vamos colocar qualidade. Tá? É... Aqui. Vou colocar 60. 220. Não. Isso é louco. 220 não. Vou colocar aqui... 60. E aqui, beleza. Agora... Aí... Não, olha a fluidez. Até muda, velho. O negócio fica até mais cabuloso. Beleza, ó. Agora mudou. Tudo no máximo. Vocês viram, né? Ali no Fidelity. É... Dinâmico e estático ali. Nem precisa ativar. A parte... Vamos colocar... Deixa eu ver. Dinâmico. Eu acho que não vai. Quadros por segundo, 60. Resolução mínima. 100. Mas aí o DLSS desliga, né, velho? Vamos deixar o DLSS... Ó, iluminação aqui. Psicopata. Vamos deixar o DLSS da qualidade. E lá vamos nós. Vai voar lá. Vamos ver como é que está... Está carregando as texturas. Olha, mas já está... Aqui, ó. Aqui nem dava reflexo, mano. Está com muito mais vida agora, né? Muito mais top, né, mano? Olha a diferença. Mano, olha a diferença, velho. Esse jogo em terceira pessoa, a gente vê ele bem... Muito bem detalhado, muito bonito detalhadamente. Mas em primeira pessoa... É... Ele foi feito para a primeira pessoa. Ele foi feito para a gente ver um detalhe... Mais, assim, destacável mesmo em primeira pessoa. Vamos lá no... Vamos lá no... No centrão... De Night City. Para a gente ter uma ideia. Cara, o maluco está fazendo zigue-zague ali com o carro. Está querendo me derrubar. Só pode. Eita, porra. Tá, vamos descer aqui. Só para a gente ter uma noção. Olha a diferença, mano. De enxergar a moto. A gente enxerga até os detalhes da moto. Coraça aqui do banco. Nossa, muito louco, velho. Está muito detalhado. Mesmo depois da atualização, galera... Tem textura que... Que na hora que você chega perto... Está carregando ainda, tá? Mas... É nítido, né? A diferença é... É brutal. É gritante. Só que no... Com tudo no baixo. Tudo no... Na qualidade péssima. Você nem enxerga esse burrito aqui. Você nem consegue ler quase, mano. Ficou muito horrível. Então é isso, jovens. Passem rapidão só para compartilhar com vocês mesmos, tá? Para a gente... Ver como é que está o jogo nos piores gráficos, né? Principalmente com essa avalanche de bullying que está acontecendo. Eu queria saber como é que está. Tamo junto. Valeu. Falou. Falou. Falou.